Eu fui indicado para mim fazer um projeto do Marcebe Twist E comecei a pegar as peças tanque, rabeta, asas laterais E vi que o tanque estava muito tanificado e já tinha feito uma restauração nesse tanque Muita massa rápida, muita massa light, muita parede universal Camarra de tinta sobre tinta em cima dessas peças Algumas peças de plástico quebrada e tivemos que fazer uma restauração das peças novamente Para deixar as peças 100% original Como vem de fábrica né Mas aí deu um trabalho tremendo E começamos a remover o tanque Ok, removemos toda a massa do tanque Tudo que material que tinha velho no tanque foi removido O que aconteceu? Tinha muita batida embaixo do tanque Daquele material todo Aí tinha muita massa rápida, aparelho Tinha muita coisa mesmo Então removi, fiz a lanternagem Fiz a solda do tanque onde estava furando E chegamos em uma conclusão Fizemos uma reparação Puxamos tudo nas portas Fizemos uma reparação Entramos com as prime Prime E Chegou a parte da tinta Olha como ficou o projeto Projeto do nosso amigo né Ficou topzera Ficou lindo, lindo, lindo Nossa amiga Daniel desenvolveu a tinta Eu usei um caírolazinho para dar um efeito melhor E ficou topzera Olha aí Pouco material utilizado Ficou original novamente As peças de plástico Recuperadas O cliente adorou o serviço Mas ainda não terminou Tem muito mais ainda Vamos pintar roda de black piano Quadra de black piano Vamos pintar os copos da bengala de black piano Vamos customizar essa moto Essa moto vai ficar topzera Eu usei o verniz aqui Alto sólido 2 para 1 da Axi Nobel O verniz da Six Ficou topzera Tá Então é isso galera Dê o seu melhor Não importa aonde você esteja trabalhando Tá Se é na garagem Se é no pátio da sua casa O que importa é você dar a sua mão de obra O seu melhor A sua qualidade O cliente vai adorar O cliente vai amar o seu trabalho Ele vai ficar satisfeito Com o que você está entregando Com o que você está fazendo com carinho E determinação E dando aquele talento Aquela qualidade Mas não importa aonde você esteja fazendo Tá Limpe suas ferramentas Limpe sua pistola Limpe sua área de trabalho E você vai ter uma conclusão topzera E um dia você vai conseguir chegar Num patamar Excelente Que é uma cabine boa Uma estrutura boa Eu estou trabalhando para isso